Especialista em automação de processos robóticos. A automação de processos robóticos, RPA, é uma tecnologia emergente que permite que as empresas aumentem a eficiência, reduzam custos e melhorem a qualidade do trabalho executado. Como especialista em automação de processos robóticos, o profissional está na vanguarda de uma tendência que vem transformando a forma como as empresas realizam tarefas rotineiras. Esse especialista em RPA é responsável por criar e implementar robôs de software que podem executar processos de negócios complexos com alta precisão e rapidez. Eles trabalham em estreita colaboração com outras equipes, incluindo gerentes de projetos, desenvolvedores e analistas de negócios, para entender as necessidades e requisitos dos clientes e desenvolver soluções de automação eficazes. Além de ser tecnicamente habilidoso, um especialista em RPA deve ser capaz de se comunicar bem e trabalhar em equipe. Eles precisam entender os processos de negócios dos clientes e ter habilidades analíticas para identificar oportunidades de automação e otimização. O especialista em RPA pode trabalhar em várias indústrias, incluindo bancos, seguros, saúde, manufatura e serviços financeiros. Eles podem ajudar a automatizar tarefas como processamento de faturas, gerenciamento de estoque, atendimento ao cliente, processamento de empréstimos, processamento de reclamações de seguros e muito mais. Uma das principais vantagens da automação de processos robóticos é que ela permite que as empresas melhorem a eficiência operacional e reduzam custos significativamente. Com a implementação da RPA, as empresas podem liberar seus funcionários de tarefas tediosas e repetitivas, permitindo que se concentrem em tarefas mais importantes e de maior valor agregado. Em resumo, o especialista em automação de processos robóticos é um profissional altamente valorizado e procurado em diversas indústrias. Sua habilidade em automatizar processos de negócios complexos ajuda a impulsionar a eficiência e a produtividade das empresas, reduzindo custos e melhorando a qualidade do trabalho executado.